Cuida que eu estou por cá, cuida que eu estou por cá, olha a hora Esse é o do rio, na mão agora Olha o do rio Apresentando aqui, olha ele Olha lá, eita, cuida do rio Dá-lo meu filho, enche o peito e bate Olha o cantoria Isso papai, vamos embora, cuida Esse é o do rio Esse é o anilhado Esse é o tampa Bora papai, tem boazinho Está virado na peixe ali Bora, tá bom meu filho Que ainda tem ainda três para apresentar Acho que não vai dar tempo não Do rio desse jeito Cuida, Maia, cuida Locutor Cuida Daniel Cuida meus amigos Cuida para cuidar Grupo Só Caboclo de Ordem Grupo Criadores Evangélicos Estamos por cá Hoje é terça-feira, 5 de março Vamos embora Na reta agora, vamos embora Bora papai Cuida, cuida Cuida, cuida para cuidar Ainda é dia Vamos embora Agora dois rios Cuida Bora meu filho, mais um Tchau, tchau Tchau Tchau